Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades que já está aí na sua telinha. Semana de 13 a 19 de abril de 2021, Mural de Notícias. O plenário do STF confirma a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. O que acontece agora? Irã acusa Israel de atacar usina nuclear de Natanz. Caso Jacob Blake entenda os novos protestos raciais nos Estados Unidos. Delegado afastado da Polícia Federal do Amazonas, fala em organização criminosa. Em foto de abraço entre idosa durante pandemia de Covid-19 em São Paulo, vence o Wordpress Foto. Como você já está acostumado, a gente então vai para aquela aulinha de destaque. Então vamos para aquela aula de destaque, candidato. Plenário do STF confirma a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. O que acontece agora? Essa é a questão não só dessa semana, parece que vai ser a questão para as próximas semanas, sendo que o presidente já deu as suas manifestações costumeiras, sempre na linha, sempre democrático. Mas tirando então essa ironia, vamos lá. Então será aberta a CPI para apurar possíveis omissões do governo Bolsonaro, do seu Ministério da Saúde, na crise pandêmica que atravessa atravessa o Brasil hoje, o epicentro, aliás, não só de hoje, o epicentro mundial do Covid-19. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, já disse que a CPI, ela está fora da curva, que deveria ser primeiro tratado da questão da própria pandemia, para depois ser investigado, mas não teve jeito. Será que foi uma derrota do Rodrigo Pacheco? No entanto, não é bem assim. CPI instituída ou obrigatória pelo STF não é a primeira vez. Nós tivemos lá, na década passada, a CPI dos Correios, o que acabou redundando no mensalão, o governo na época não fez nenhuma ameaça ao STF e muito menos houve até pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal por causa disso. Então o que vai ocorrer a partir de agora é perfeitamente normal. Nós estamos numa situação extremamente grave, são mais de trezentas e setenta mil vidas perdidas nesse país, que já foi um dos grandes exemplos de vacinação em massa no mundo. O Brasil já foi, já virou referência mundial em vacinação, criou inclusive o símbolo do Zé Gotinha, foi elogiada no mundo inteiro, erradicamos a varíola do Brasil, erradicamos o sarampo, a paralisia, quer dizer, nós somos referência mundial. Infelizmente perdemos esse time. Agora, o que é preciso que nós da sociedade, quais são as respostas que nós na sociedade queremos ter, já que essa CPI vai ser criada? Então listei aqui algumas dessas perguntas que possivelmente serão discutidas durante a CPI. Quem é o negligente nessa história toda? É um indivíduo? É uma pessoa? É uma instituição? É um governo? Então isso tem que ser apurado, né? Porque o Brasil não adotou medidas tomadas por outros países no mundo para o combate ao covid. Por que nunca existiu um programa nacional efetivo, implantado a partir de um núcleo central, que seria o Ministério da Saúde, ou pelo governo Bolsonaro. Por que que isso nunca ocorreu? Porque o Brasil, que já teve, né? O maior programa de vacinação do mundo é hoje referência negativa mundialmente. O Congresso liberou, e isso é extremamente grave, né? O Congresso liberou vinte bilhões de reais para a compra de vacina. Aí não foi nem o governo, foi o próprio Congresso do Congresso. No entanto, esse dinheiro, ele não foi usado para a compra da vacina. Precisou o Supremo Tribunal Federal entrar nessa briga para obrigar o governo a comprar e mesmo assim não houve compra de vacina. O que que aconteceu? Por que a Pfizer, em setembro, que chegou a oferecer ao Brasil cem milhões de doses, eh, de vacina? Nada foi feito. Então, são perguntas, isso é claro que existem outras, que terão que sim, que ser respondida a partir, eh, da implantação da CPI. Eh, e como já lembrou o governo Dória, né? Aqui de São Paulo e também o governo do Maranhão, Flávio Dino, já que o presidente Bolsonaro, né? Eh, deixou claro que essa CPI tem que ser estendida aos governadores e prefeitos, eles não tem medo nenhum de uma CPI, né? Parece que realmente nem o Dória, isso porque não existe, eu não sei se você candidato sabe de algum nome, se deixar depois, você deixa aí pra gente, mas não existe nenhum governador que ficou preocupado com a CPI, eh, da Covid, tá? Bom, o, o, será que o presidente Bolsonaro, ele, ele está perdendo com isso? Então, é isso que tudo parece e indicar, porque veja bem, essa conversa dele com o senador, eh, Cajuru, que vazou e você já deve ter visto aí mais de uma vez, toda repercussão que deu, realmente é preocupante. Inclusive, o fato do presidente dizer, eh, que quer sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues, né? E vai estar, eh, eh, atuando na CPI para desespero do presidente. Quer dizer, a base do governo Bolsonaro, né? No Senado, principalmente, quer sim que sejam investigados, tanto governadores quanto prefeitos. Só que ocorre que tem um um regimento interno no Senado, né? O artigo 146, que não é papel do Senado, eh, investigar nem governadores e muito menos prefeitos. Governadores têm as suas assembleias legislativas para fazer isso e as prefeituras têm também as suas, eh, assembleias para fazer isso. Não é papel do Senado investigar prefeito e governador. A gente já está há um ano, ah, antes da campanha eleitoral, é, provavelmente daqui um ano a campanha eleitoral já estará sendo iniciada e isso, é claro, tem, é a grande, eh, preocupação do presidente Bolsonaro, Bolsonaro e é óbvio que ele não quer realmente que essa CPI, eh, continue. Ah, principalmente porque a oposição, tudo indica, a oposição vai estar no controle e Bolsonaro também está sendo acusado, né? Vai começar aí um outro processo no Supremo Tribunal Federal, aonde ele está sendo acusado por uma queixa cria-crime por genocídio e aí numa live que ele fez agora, dia 14 de abril, ah, ele deixou assim nas entrelinhas, né? Que é o, 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 o tratamento, né? A resposta que a gente sempre espera dele, né? Vai ter crise aí, eh, e será sério. Então, ele não deixa de continuar a ameaçar, inclusive, essa história de pedido para que seja feito impeachment de ministro do Supremo, é, mais uma vez, é uma outra série ameaça, mas a gente acompanha aqui, eh, nessa época, né? Tão triste, que como eu já lembrei, passamos de trezentos e setenta mil, o número de contagiados pelo país só aumenta, né? Até eu já estou contaminado com covid-19 e a preocupação principal do presidente da república é fazer como ele fez nesse fim de semana, pegar um helicóptero, levar alguns convidados para ir, eh, dar um rolezinho, eh, pelas, pelo interior de Brasília, ah, pegar bebê no colo, não usar máscara. Bem, então, é isso. E continuando o nosso top atualidades, Irã acusa Israel de atacar a usina nuclear de Natanz. Então, essa aí é aquela questão, né? Do acordo nuclear do Irã, que agora o Joe Biden gostaria de trazer o debate novamente, eh, eh, o Irã para dentro do debate, mas eu acho que, e não sou só eu que acho, não vai ser muito fácil trazer o Irã novamente para esse debate, porque o que ocorreu agora nesse ataque, né? Que foi um, um cyber ataque de Israel contra essa usina nuclear do Irã, que prejudicou toda a estrutura, né? De, 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 centrífugas, de água pesada, realmente jogou uma pá de cal no possível projeto de trazer o Irã novamente para uma discussão de um acordo nuclear, que é aquele que você já sabe, o G5 mais um. Uma pedra. Relação. Oriente médio e programa nuclear. Sugestão de leitura. Entenda o acordo nuclear com o Irã. Caso Jacob Blake. Entenda os novos protestos raciais nos Estados Unidos. Então, aí, mais uma vez, tivemos aí um membro, né? Um afro-americano morto, inclusive, de uma forma extremamente brutal, segundo a polícia, o autor dos disparos, o policial, que é o que fez os sete disparos no rapaz, eh, se confundiu, eh, pensou que a arma seria uma taser, eh, elétrica de choque, mas só depois que ele deu o sétimo tiro, que acho que ele descobriu que não era, era uma arma realmente de fogo, faleceu o rapaz e, de novo, os Estados Unidos estão atravessando uma nova onda de protestos raciais, né? O que já virou uma rotina. Relação. Racismo e violência. Sugestão de leitura. Estados Unidos caminham para o modelo brasileiro de identificação racial e sociólogo americano. Delegado afastado da Polícia Federal do Amazonas fala em organização criminosa, né? O que não deve ser nenhum equívoco do, eh, eh, agente da Polícia Federal. O, 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 Alexandre Saraiva, né? O, o ex- denk da Polícia Federal, eh, foi ele que fez aceitar a armação e foi ele que foi exonerado do cargo após ter feito, eh, essa acusação, ainda, né? Ainda ministro do, do meio ambiente, né? O senhor do Ricardo Salles, aquele daquela reunião, lá de 22 de abril de 2020, onde ele disse, ah, vamos aproveitar aí, né? Essa pandemia, essa gripezinha aí, libera a boiada, vamos abrir a porteira, esse é o ministro do meio ambiente brasileiro. Relação, questão ambiental e desmatamento ilegal, justiça e sugestão de leitura, claro, justiça de São Paulo condena futuro ministro do meio ambiente por improbidade administrativa. Foto de abraço entre idosa e cuidadora durante pandemia de Covid-19 em São Paulo vence o Wordpress Foto. Então aí, uma bela de uma imagem, gostaria muito que você conferisse essa idosa de 85 anos recebendo seu primeiro abraço em cinco meses da cuidadora, a enfermeira Adriana Silva. Uma imagem realmente maravilhosa, que o fotógrafo dinamarquês Mertz Nissen capturou e acabou vencendo com total mérito esse importante prêmio mundial de fotografia. Parabéns para todos e vacina sim. Relação, pandemia e jornalismo fotográfico. Sugestão de leitura. Conheça todos os nomeados para o Wordpress Foto 2021. E vamos à solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é o desafio, candidato, a questão está aí na sua telinha. E eu espero que você tenha escolhido a alternativa A, não é? Sim, a Pfizer foi ela que divulgou uma nota na qual disse que ofereceu ao governo brasileiro a possibilidade de comprar um lote de 70 milhões de doses da sua vacina contra o Covid-19 lá atrás, em 15 de agosto, com entrega prevista para dezembro de 2020. A empresa diz ter realizado uma série de tratativas para o fornecimento do imunizante ao Brasil e até aquele momento ela não havia tido nenhuma resposta do ministro da Saúde e muito menos do governo brasileiro. Então está aí a alternativa A E está aí mais um dado preocupante que agora a CPI do Covid vai sim ter que apurar. Então, alternativa A. E vamos ao desafio dessa semana. O influenciador digital Felipe Neto foi acusado por uma importante figura política e pública do Brasil de cometer calúnia e crime com base na Lei de Segurança Nacional. O fato ocorreu, ocorre, em março de 2021 e movimentou muitas discussões na imprensa sobre o papel dessa Lei de Segurança Nacional e se de fato cabia a Polícia Civil do Rio de Janeiro ser acionada. Quem foi o autor dessa denúncia contra o youtuber? A. O presidente Bolsonaro B. Vereador Carlos Bolsonaro C. O deputado federal Eduardo Bolsonaro D. Senador Flávio Bolsonaro ou E. O pastor Silas Malafaia E assim termina mais esse Top Atualidades que foi de 13 a 19 de abril de 2021 esperando que você tenha gostado e que, como sempre, ele seja útil. Vai se cuidando aí prometendo voltar a semana que vem. Até lá! Saudações amigos e alunos do NEAF Vamos lá! Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente como se inscreve pra receber o nosso material o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço! Até!